Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Gratidão, gratidão mesmo por vocês gostarem dos meus vídeos, por vocês assistirem, compartilhar, dar o like. Nossa, tô muito satisfeita, tô muito feliz de vocês fazerem parte da família Sara Luana. Gente, essa é uma simpatia simples, fácil, que agora quem fizer no dia dos namorados, gente, quem tiver querendo um relacionamento sério vai ter, quem já tem um relacionamento que quer melhorar, quem tá brigado que quer voltar, essa é uma simpatia que eu falo amassando o amor, certo? Eu vou mostrar aqui direitinho pra vocês, passo a passo, direitinho. Ah, gente, tá vendo? Ganhei um fogão novo, né? Agora ganhou um fogão decente, ganhei do meu filho Henrique Lima, olha que maravilha. Primeiro, amados meus, você vai pegar uma maçã, abrir, né? Abrir, né? E tirar um pouquinho, né? Do miolo, e aqui tá a tampinha, tá? Deixa eu mostrar, aqui tá a tampinha. E aí, mãe Sara, o que eu vou fazer? Você vai fazer o nome da pessoa amada, tá? Ah, mãe Sara Luana, eu não tenho o nome da pessoa amada. O que eu faço? Se você tem uma foto, então tire a foto. E aqui é um beijo, tá? Não tá um beijo. Você vai fazer esse beijo, você vai colocar o batom nos seus lábios e você vai beijar o papel antes de colocar o nome da pessoa amada, certo? Aqui, você vai escrever o nome da pessoa amada com seu lápis de olho, tá? Pode ser um delinhador, pode ser qualquer coisa. De repente, você fala assim, a mãe Sara Luana, eu não tenho lápis de sobrancelha preto. Eu tenho marrom, eu tenho dourado, não importa. Por quê? De certa forma, você tá colocando o seu DNA. Você colocou o batom nos seus lábios, beijou, né? E depois você fez o nome da pessoa amada com o lápis que você passa nos seus olhos, que você passa na sobrancelha, certo? E aqui, você, pra dentro, você vai dobrar pra dentro, certo? E você vem aqui, nessa maçã, que já tá esse buraquinho, e você vai colocar aqui, certo? Peraí que eu vou pegar a tampinha pra mostrar pra vocês. A tampinha vai ensinar melhor. Esse buraquinho, ó, esse buraquinho vai ser ligado. É assim mesmo, meus amados. Fazer ao vivo, né? É assim mesmo. Então, você vem aqui, tá vendo? Aqui tá o nome da pessoa amada, tá? E aqui, você vai colocar aqui, você vai ligar o fogo, tá? Tá vendo, né? E aqui, você vai jogar. Pode ser mel? Pode. Pode ser açúcar? Pode, tá? Pode ser mel, pode ser açúcar, pode ser melado de cana. Esse aqui que eu tô usando, é melado de cana. E aqui, dentro, também. Volta com a tampinha, direitinho, do jeito que você cortou. Em seguida, você vem com o alfinete, tá? Aqui, ó, alfinete, alfinete. E você vai dizer, agora, nesse momento, eu estou aquecendo o seu coração em relação a mim. Eu tô adoçando você sexualmente em relação a mim. Fale o nome da pessoa amada e fale seu nome. Você vê que tá... Veja só. Como vai ficar bonita. O próximo. Que você seja fiel a mim. São cinco, alfinete. Que você não tenha olhos pra mulher nenhuma. Que você volte pra mim, mais rápido possível. Desligou o fogo. Deixa esfriar. E aí, você vai dizer... Amada Maria Molambo. Morreste por amor. Por amor, eu te imploro. Por amor a fulano de tal. Traga ele pra mim. Me amando, me respeitando. Sendo fiel. Sendo verdadeiro. Para comigo. Que ele não tenha olhos pra mulher nenhuma. Que ele não tenha desejo pra mulher nenhuma. Ah, desculpa, meus amados. Tocino, eu falo o dia todinho. E aí, deixa esfriar. Quando esfriar, você vai colocar num jardim bonito. Num jardim tranquilo. Num jardim que seja fértil. Que você vê que a grama tá verdinha. Ou debaixo de uma árvore. Uma árvore que você vê que a árvore é forte. Que tem uma fortaleza. Não deixe perto de nenhuma das plantas que tenha espinho. Eu quero meu amor. Eu quero viver esse amor. Eu quero sem espinho na minha vida afetiva. Que ele me ame. Que ele me trate bem. Que ele seja meu companheiro. Meu amor. Meu marido. Que ele esteja diante de mim. Do meu lado. Me acompanhando. Mesmo que ele esteja com outra mulher. Agora, nesse momento, Maria Mulambo. Eu peço que vá até ele. Vá no ouvido dele. E faça com que ele sonhe comigo. Ele sinta meu cheiro. Meu perfume. Que ele saia na rua. E veja alguém parecido comigo. Eu quero estar na cabeça dele. 24 horas. Essa maçã simboliza a cabeça e o coração. O mel é pra adoçar. E dentro está seu DNA. Esqueceu que você beijou o papel antes. De colocar o nome. E depois você colocou o nome com o lápis que você usa. O lápis que você usa. Pra sobrancelha. Pra... Pros olhos. Ela é uma simpatia simples, fácil. Ah, mãe Sara Luana. Eu não tenho. Ah, mel. Não tenho. Então, use açúcar. Pode usar qualquer tipo de açúcar. Faça esse melzinho. Né? Porque a partir do momento que você colocar a... A partir do momento que você colocar, você vai ver que ele vai ficar mais ou menos... Como se fosse realmente o mel. Tá? Não vai ficar dessa maneira. Vai ficar aquele mel forte. Né? Então, veja só. Olha. Tá vendo? Ah, mas Sara Luana. Eu não tenho aqui espaço nenhum. Eu não posso sair na rua com... Pra colocar. Onde eu moro é muito vigiado. Onde eu moro... Não tem jeito. Então, vá até uma floricultura. Compre uma... Um vaso. Tá? Pode ser com a ruda. Comigo ninguém pode. Alicrim. E coloque essa maçã nesse vaso. Nesse vaso qualquer que você comprou. Porque onde você mora, tem dificuldade de você procurar um jardim ou um lugar pra colocar. E peça. Maria Mulambo. És princesa. Deixaste teu trono por amor. Largaste tudo. Você largou a sua coroa. Largou tudo por amor. Hoje, eu oferendo pra senhora essa maçã do amor pra trazer a pessoa pra mim. Me amando, me respeitando pro resto da vida. Gente, quando a gente fala de Maria Mulambo, a gente não tá falando de qualquer entidade. Uma pombagira que ela deixou tudo pra trás, todo o poder, pra ter o amor que ela queria. Certo? Então, só faça se você tiver certeza que você quer esse amor. Porque a partir do momento que você fizer esse ritual, a pessoa vai estar grudada com você. Vai estar com ciúme, te procurando, querendo onde você está, com ciúme até da roupa. Vai estar grudado e querendo participar de tudo que é da sua vida. Maria Mulambo, por amor, e era duas coisas que ela mais gostava. Era maçã do amor e rosas vermelhas. Então, no dia dos namorados, você fizer, você pode fazer qualquer dia. Mas, no dia dos namorados, principalmente, se você fizer essa simpatia, ela vai ser tão forte como qualquer trabalho espiritual. Faça com fé, foco e determinação. E já faça, quando você estiver fazendo, já visualize a pessoa ficando com você, te procurando, se tirou você da rede social, sabe, procurando você, te ligando, falando de sentimento, de amor, já visualize desse jeito. Não é pra você fazer, já dizendo, ah, não vai dar certo. Não faça isso. É como se você estivesse em dúvida com a entidade. Faça com fé, foco e determinação. Tá bom, meus amados? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Faça com fé, foco e determinação. Aqui abaixo tem tudo sobre Sara Luana. Sara tem muitas por aí. Cuidado pra vocês não se confundirem. Tudo sobre Sara Luana tem aqui. Gente, agora eu vou estar fazendo trabalho espiritual, tanto de amarração como qualquer outro tipo de trabalho, com preço simbólico, tá? Então, apenas 250 reais até o dia dos namorados. Depois do dia dos namorados, vai voltar ao preço normal. Gente, é um presente pra todos os namorados. Que passar o dia dos namorados juntinho, de quem você ama, vale a pena. Porque a única coisa que a gente leva da vida é o amor. É a cumplicidade, é o diálogo, é o dia a dia, sabe? E é muito difícil. É você passar o dia dos namorados e você saber que você tem alguém. Seu coração já tá ocupado. Você o ama, mas tá longe de você. Por quê? Porque não se decide, porque não tem coragem de assumir. A partir do momento que você fizer essa simpatia, a pessoa assumindo um relacionamento e falando de amor e de sentimento. Então, meus amados, beijo de luz no seu coração e até a próxima. Bom final de semana pra todos vocês. Fiquem todos na paz. Mãe Sara Luana de Oia Mãe Sara Luana de Oia